Um caminhoneiro foi atropelado na faixa de pedestres. Coloca a informação pra mim, por favor. Informação não, é imagem. Gente, isso tá acontecendo demais, tá? A falta de respeito, de imprudência, excesso de imprudência no trânsito, é algo que tá matando a cada dia. Gabriel Almeida, que estava aqui ontem com a gente, inclusive aqui no estúdio comigo, vai participar agora e contar pra gente. Qual que é o estado de saúde dessa pessoa, Gabriel? Boa noite. Boa noite, Silvia. O estado de saúde dele é gravíssimo. Ele teve traumatismo crâniano e está no hospital de Santa Helena e o estado dele é gravíssimo. Tudo aconteceu na tarde de ontem, por volta das 5h15 da tarde. A motorista deste carro, um Gol, tem 25 anos e estava parada no semáforo, sinal vermelho, depois o sinal abriu, sinal verde, e ela avançou. Só porque o sol que fazia ali naquele momento atrapalhou a visibilidade e ela não viu esse homem de 56 anos, um caminhoneiro, atravessando a faixa de pedestres. Essa informação foi passada, inclusive, para a polícia, que confirmou pra gente que ela teve, então, esse problema aí por conta do sol. Ela ficou totalmente desesperada no momento desse acidente. Inclusive, essa mulher de 25 anos é uma mulher muito conhecida aqui na cidade de Jataí. Como eu disse, o estado de saúde dele é muito grave. Isso porque ele foi arremessado pro alto, caiu de bruço na frente deste carro e aí teve alguns ferimentos na cabeça e teve, inclusive, traumatismo crâniano. A gente espera que ele se recupere agora. E a gente, é lógico, gostaria de destacar, inclusive, que foi informado pela própria Polícia Militar, Silvia, de que essa mulher estava parada, o sinal abriu, sinal verde, ela avançou, mas por conta do sol, ela não conseguiu ali ver esse homem de 56 anos, atravessando a faixa de pedestres, um acidente triste que aconteceu na tarde de ontem, por volta das 5h15 da tarde, aqui na cidade de Jataí. Meu amor, mudando de assunto aqui, quando a gente faz jornalismo, eu queria te fazer um elogio ao vivo aqui no programa, que eu gosto muito de incentivar as pessoas que amam o jornalismo, né? A gente nunca imagina ter que passar notícias tristes, a gente imagina falar de um tanto de coisa, mas nunca, né, aquela notícia pesada, e você está fazendo isso praticamente todos os dias aqui no Cidade Alerta, Goiás. Inclusive, você tem a sua idade, é o tempo que eu tenho de profissão. Comecei a apresentar jornal, eu tinha 17 anos, e você tem hoje 24 aninhos. Te desejo todo sucesso do mundo, que Deus te abençoe, e que você, ó, sol, foguete, sol, foguete e meteoro. Está escrito, está escrito. Com a idade que você tem, com a postura que você tem, você pode ter certeza, é só melhorar com o tempo. Fica com Deus.